O Brasil realmente ficou muito triste sobre aquele acidente que aconteceu na sexta-feira e até hoje está repercutindo. Afinal de contas, 62 pessoas morreram naquele voo da Voipés, não é isso? Agora, quais são os cuidados que a gente tem que ter, que as pessoas precisam saber para entender um pouco mais sobre segurança aérea? Pois é, para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui, ao vivo, aqui no nosso programa, o professor da PUC Goiás, de Ciências da Aeronáutica, Salmei Buxem. Professor, boa tarde, está tudo bem? Está certo, professor, nós estamos sem o áudio do senhor. Ok. Ok, agora sim, agora a gente está ouvindo. Está tudo bem? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Tá, professor, quer dizer, o Brasil está chocado, está triste com esse acidente que a gente registrou, esses 62 mortes, infelizmente. Mas é comum ter acidente aéreo aqui no Brasil? É raro, é muito raro ter um acidente, principalmente com um acidente desta monta. Alguns pequenos acidentes ocorrem, mas o modal aéreo é, sem dúvida alguma, o transporte mais seguro do mundo. E os acidentes são raros. Isso, o senhor está falando nessa proporção. Mas acidentes com aeronaves menores, acontecem também com mais frequência ou não? Não, acidentes com aeronaves menores acontecem em menor frequência também. Percentualmente, o número de acidentes, levando em conta o número de aeronaves na própria, é muito pequeno. Tá certo. Nesse caso, como é que a avaliação que o senhor fez até agora em relação a esse acidente do final de semana? Muito bem. Eu trabalhei na Força Aérea, minha formação é toda na Força Aérea, já estive no CENIP há algum tempo, participando de algumas investigações também. E quando eu observei o aeronave caindo, houve para mim uma impressão muito clara que aquele ATR havia perdido completamente a sua capacidade de se manter em voo. Isso acontece quando as suas asas perdem a capacidade aerodinâmica. Uma aeronave voa devido à ação do vento, a ação aerodinâmica do vento sobre as suas asas. Isso porque elas têm um perfil muito próprio que permite que aquele corpo mais pesado que o ar consiga voar. Quando acontece a formação de gelo, se perde esse perfil. E a aeronave, então, consequentemente, perde a sua capacidade de sustentação. Foi um ovo ali e a aeronave caiu. Então, o senhor acredita que essa formação de gelo pode ter sido a causa? É, pode ter sido a causa. Isso estamos no campo das hipóteses. Claro. Como o negro, como já tem muita experiência, muito tempo que trabalha com isso, a gente sabe que quem deve dar essas informações é o CENIP. Aí eles que estão com o processo, que estão estudando, que estão vendo os fatos, que estão ouvindo e vendo a caixa preta, os dados de voz do avião. Os dados de voo. E eles é quem deve atender, responder essa pergunta de uma forma melhor. Tá. Professor, é claro que essa investigação que será realizada e já está sendo realizada pelo CENIP, normalmente dura quanto tempo? Em 30 dias, o CENIP deve liberar um relatório preliminar. A partir disso aí, entre 8 e 12 meses, em torno de um ano, vai sair um relatório final. Poucos dias. Poucos dias. Não demora, então, muito tempo para a gente saber realmente o que causou esse acidente, né? Então, saber realmente o que causou, não. Ali vão ser levantadas as hipóteses e vão se apresentar os caminhos que a investigação cursará realmente para bater o martelo e dizer qual foi, quais foram, quais foram os motivos que levaram ao acidente. A gente sabe que um acidente nunca acontece por uma única causa, por um único fator. Então, ali serão levantados os fatores que tiveram contribuição no acidente. E isso deve demorar quanto tempo, né? Pela experiência que o senhor tem? É, é como eu disse, o relatório preliminar, ele sai em 30 dias. Mas no relatório final do curso, alguma coisa é em torno de 8 meses, 1 ano. É um prazo razoável para isso. 1 ano. Tá certo. Quando as pessoas acompanham esse tipo de acidente, esse grande número de pessoas perdendo a vida, elas pensam, e aí, será que é seguro voar no Brasil? É seguro ou não, professor? É seguro, é extremamente seguro voar no avião. Voar o transporte aéreo, extremamente seguro. No mundo todo, não há dúvida alguma que é o modal mais seguro. Até mesmo porque ele é extremamente regulado. As companhias aéreas, os prestadores de serviço, os aeroportos, a infraestrutura que dá suporte, apoio, através do controle do tráfego aéreo, são estruturas que exercem muita ação de controle e de segurança nesse modal. Então, é o transporte seguro, sim. Agora, nós recebemos, tá circulando muitos vídeos pela internet, mostrando pessoas, ah, que às vezes o banco tava meio solto, outras pessoas falando que o ar-condicionado não tava funcionando direito. Isso interfere? Eu não tenho nenhum acesso, assim, não tive nenhum acesso às questões do acidente em si. É possível que alguma coisa possa ser como está sendo o posto ali. Mas eu não, a gente desconhecendo a fonte, eu fico, não fico à vontade para falar sobre isso. O que se sabe, com certeza, é que a aeronave foi despachada e ela estava aeronavegável. Ou seja, todos os pontos necessários para a realização do voo seguro foram apresentados ali. Até onde nos é dado conhecer, né? Professor Salmei, muito obrigado pela participação do senhor. O senhor que é professor da PUC Goiás, na área de Ciências da Aeronáutica. Um abraço pro senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção, estamos aqui sempre à disposição. Boa tarde a todos.